Eu, eu, eu por baixo e tu por cima, eu por baixo e tu por cima Se tu, se tu vim por cima, se tu, se tu vim por cima, se tu, se tu vim por cima Eu vou te macetar, eu vou te macetar Que delícia, caralho Olha só como que ela... Ai, que gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 aquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chega na treta pedindo saca Saca, 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 saca Uá, deixa o bairro lá só com as brababuz, Gustavo Vít, não tem jeito Ha, ha Toca, toca, saca naquela chata Saca, 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 saca Saca, saca naquela chata Chegando na treta pedindo saca Chegando na treta pedindo saca Minha ocida vai Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Eu por baixo e tu por cima Eu por baixo e tu por cima Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Ela chega na treta pedindo saca Saca, saca naquela chata Saca, 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 saca Saca, saca naquela chata Chegando na treta pedindo saca Tô chegando na treta pedindo saca Tô chegando na treta pedindo saca Tô chegando na treta pedindo saca Mas já é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Hum, hum.